Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome Qual é o som, qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando Deus destinar Qual é o som Esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Esse nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Quantos amam o precioso nome de Jesus Vamos cantar isso mais uma vez Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Deus fez uma cruz Se pregou nela e deu um trono para o homem Se pregou nela e deu um trono para o homem Qual é o som, qual é o som Quando Deus descia Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Pode aplaudir ao Senhor nessa noite, querido Aleluia Te adoramos, Senhor Te exaltamos Tu és a nossa rocha Nosso lugar seguro O lugar onde estamos protegidos Onde o mal não nos alcança É no Senhor É no Teu altar É na Tua presença Aleluia, Senhor Só queremos Te adorar E Te bendizer nessa noite Entregar as nossas vidas Em Tuas mãos Aleluia, Senhor O Senhor é meu pastor Abre caminhos Aleluia És meu defensor Não temerei Temerei Em Tua presença Em Tua presença Meu cálice transborda Meu cálice transborda O mal não me alcança O mal não me alcança Não temerei Temerei Cante comigo assim, aleluia 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 Eu não estou só Meu consolo És meu consolo Nunca me deixou Ele sempre me guia Montanhas e vales Montanhas e vales O meu vigor restaura O meu vigor restaura Por amor Graça e bondade Acompanha os meus dias Tua fidelidade Tua fidelidade Não tem fim 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 Aleluia 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 Eu não estou só És meu consolo És meu consolo E abrigo És meu consolo És meu consolo Nunca me deixou Aleluia 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 Eu não estou só Meu consolo Meu consolo E abrigo Lugar seguro És meu consolo Nunca me deixou Seu Espírito Seu Espírito Vive em mim Eu andarei Sua paz Seu Espírito Diga Vitória 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 Seu Espírito Vive em mim Eu andarei Sua paz Seu Espírito Vive em mim Diga Vitória Seu Espírito Vive em mim Eu andarei Sua paz Seu Espírito Vive em mim Diga Vitória Vitória Seu Espírito Vive em mim Eu andarei Sua paz Seu Espírito Tu vivia em mim, vitória, 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 aleluia, eu não estou só És meu consolo e abrigo, és meu consolo, nunca me deixou Novamente, isso é igreja, aleluia, cante aleluia, 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 eu não estou só Ele está contigo, Ele está contigo, és meu consolo, aleluia, 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 aleluia. Eu não estou só, meu consolo e abrigo, minha força, meu consolo, nunca me deixou. Diga. Seu Espírito vive em mim, eu andarei. Seu Espírito vive em mim, vitória, vitória. Seu Espírito vive em mim, eu andarei. Seu Espírito vive em mim, vitória, vitória. Seu Espírito vive em mim, eu andarei. Seu Espírito vive em mim, vitória, vitória. Seu Espírito vive em mim, eu andarei. Seu Espírito vive em mim, vitória, vitória. Vitória, 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 vitória. Eu não estou só Ele está comigo Ele vai à frente Ele se levanta Ele se posiciona ao seu favor nessa noite Não importa a situação, querido Não importa a batalha que você esteja enfrentando A palavra de Deus diz Que Ele é a nossa rocha E quando Ele fala isso, Ele fala que Ele é a nossa rocha O lugar onde estamos seguros O lugar onde podemos nos esconder Ele ainda fala mais Que no dia da minha angústia Eu clamei ao Senhor E Ele ouviu o meu clamor e respondeu Aleluia, sabemos que não estamos sós E temos o Senhor conosco Aleluia, Senhor Glória a teu nome, Jesus Aleluia, Senhor Eleve o seu pensamento ao trono da graça E oferte a Ele a sua melhor adoração O seu melhor louvor Porque você foi chamado pra isso, pra adorá-lo Você foi criado pra isso, pra adorá-lo Então adore Tu és bem-vindo aqui E em nosso coração Toma direção, toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a mim, face a face Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Te queremos, Deus Tua glória Tua glória Te louvor Tua presença Tua presença me curou 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 Espírito, te queremos Deus, sofre em nós, sofre em nós, Espírito, te queremos Deus. Sofre em nós, Espírito de Deus, fique à vontade, receba a nossa adoração, que se abra aos céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso grande Deus, que os céus fechados se abra aos céus, o teu reino vem, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem, a nossa fé e esperança estão em Deus, estão em Deus, que os céus fechados se abram, que o reino vem, a nossa fé e esperança estão em Deus, estão em Deus, estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abra os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, teu reino vem, a nossa fé e esperança que os céus fechados se abram, 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 o teu reino vem, a nossa fé e esperança no nosso Deus, que os céus fechados se abram, 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 que os céus fechados se A tução, o teu fogo Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está, aonde? No nosso Deus, grande Deus Grande Deus, grande Deus Soberano Deus Não há outro Não há outro Não haverá, nunca haverá Tu és o suficiente Tu és o suficiente Santo, poderoso Pai da eternidade Príncipe da paz Aquele que era Aquele que é Aquele que há de ser Eternamente Santo, santo A tua igreja te clama Santo, santo Santo, santo Santo, santo Aleluia 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 Ele não é bem-vindo Ele mora aqui Aqui é a casa dele Quando a gente fala Que é bem-vindo É pra um visitante Não é? Mas o nosso Deus Ele mora Ele se faz presente Aqui nesse lugar E quando esse é o dono Da casa Ele pode fazer O que ele quer Aleluia Pode tirar as coisas Do lugar Pode mudar Pode jogar fora Pode limpar Porque ele Ele é o dono E esse Deus Estamos louvando Que ele se faça presente E que ele seja O dono De todo O teu ser Fique à vontade Espírito Santo Tu moras aqui Jesus É mais que bem-vindo Pode entrar É tudo O teu Faça o que quer fazer Meu coração Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Até tocar você Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Não quero só experimentar Quero mergulhar Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Só me afogando em ti Diga isso Furioso Furioso o oceano Vem fluir dentro de mim Só me afogando em ti Só me afogando em ti Eu quero mais Mais de ti Diga isso Pode entrar Pode entrar É tudo Diga Faça o que quer fazer Faça o que quer fazer Meu coração É teu Não quero mais O meu querer Diga isso Eu quero mais 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 Quero me ver Curioso o oceano Vem fluir dentro de mim Eu sou Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Curioso o oceano Precluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Curioso o oceano Precluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Curioso o oceano Precluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Energia Venha nos envolver Oh vesicles do sensor Não quero só me arrepiar Não quero só Não quero só visitar não Não quero só me arrepiar Eu quero uma experiência diferente, Senhor Não quero só experimentar Quero, cante isso, não quero Não quero só me arrepiar Eu não quero, eu não quero Não quero só me arrepiar Não quero só me arrepiar Não quero só experimentar Quero me arrepiar Quando você é dentro e dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti Curioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti Curioso oceano Vem cá, isso, show E essas águas Estão me afundar em ti E só 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 me afundar em ti Curioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti E só me afundar em ti Curioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti E só me afundar em ti Curioso oceano Curioso oceano Vem fluir dentro de mim Estão me afundar em ti Estão me afundar em ti Curioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti 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 Estão me afundar em ti Curioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti Tem alguém que pode aplaudir junto com o seu aplauso e glorificar a Deus Tem alguém que pode bem dizer Levantar a sua mão acima da sua cabeça Aplaudir ao rei Ao santo Ao eterno Ao bendito Ao majestoso Ao príncipe da paz Ao Deus conosco O Emmanuel O Exua O Dissequenu e Alver O Justiça Minha O Rafá que cura daqui O Deus que É Maná Sarávia Oh glória E Furioso Furioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti Furioso oceano Vem fluir dentro de mim E só me afundar em ti E só me afundar em ti Dá um grito de grito Dá um grito de 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 tudo errado, mas como o povo não sabia, acabou dando tudo certo, não foi? Mas fica à vontade aí. O povo de Deus, Pai do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 1. Agora se der errado eles já vão saber, apesar de que eles não tem como saber, que eles não estão lendo aqui. Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5, até o verso de número 13. Lucas 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sempre ou sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome, João. E se diz, amém. Bom, acredito que todos saibam disso, que a Bíblia é uma história sobre Jesus. A Bíblia não é um livro sobre nós, ela é um livro sobre Jesus, sobre a salvação do homem, a necessidade de um salvador, o pecado do homem, e a gente encontra em Cristo a remissão dos nossos pecados. Porém, em volta da história de Jesus, aparecem outras histórias, que deixam algumas lições para nós. Você já deve ter lido, ou ouvido falar, na Galeria dos Heróis da Fé, que são os homens que estão descritos em Hebreus capítulo 11. Esses personagens ali em Hebreus, eles mostram para nós e nos dão lições e exemplos de que é possível viver pela fé. Esses personagens, eles vão do capítulo 1 até o capítulo 40 do livro de Hebreus capítulo 11. Quando chega em Hebreus capítulo 12, eles começam a dizer o seguinte, o escritor, ele diz assim, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e que nós devemos deixar o pecado que de perto nos rodeia e caminhar naquilo que nos foi proposto. Essa nuvem de testemunhas não está ligada ao nosso vizinho, que vê a gente entrando e saindo de casa. Essa nuvem de testemunhas são esses heróis do capítulo 11, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens bíblicos que viveram antes de nós e viveram pela fé. Por que eles são uma nuvem de testemunhas? Porque eles testemunham contra nós. A Bíblia, embora seja um livro sobre Jesus, algum engraçadinho poderia dizer o seguinte, Jesus venceu porque era Deus, Jesus conseguiu porque era Deus, Jesus teve êxito porque era Deus, aí vem a Bíblia e diz, e Abraão? E Isaac? E Jacó? Por que eles conseguiram em você não? Então, para que a gente não desse desculpa de que Jesus conseguiu porque era Deus, tem a história de Abraão, que conseguiu mesmo não sendo Deus, de Isaac, que conseguiu mesmo não sendo Deus, Então, esses personagens descritos, entre eles o próprio Zacarias e Isabel, revelam para nós algumas lições sobre de como viver pela fé, de que isso é possível, e alguém que diz que não consegue, está dando desculpa indo ao contrário à Bíblia, porque se eles testemunham contra nós que é possível, então nós também podemos, da vida deles, extrair algum tipo de lição que também nos leve a viver pela fé. A Zacarias e Isabel, eles são importantes dentro do contexto da história de Cristo, porque eles são pais de João Batista, João ou Batista, Batista não é sobrenome, Batista é o que ele fazia, ele batizava, e João Batista é uma figura importante dentro das Escrituras, ele é o maior profeta já nascido de mulher, é o responsável por batizar a Jesus, e também ele é o Elias que havia de vir, o responsável por abrir o caminho, preparar o caminho para o Salvador, ele é alguém de grande importância, por isso, os seus pais estão inseridos dentro da história de Jesus, para mostrar como tudo começou. Quando nós olhamos para a história de Zacarias e Isabel, nós vamos perceber que esse casal, eles estão ligados diretamente a um verbo, que é o verbo faltar, e também ao substantivo falta, e por que eles estão ligados a isso? Porque esse substantivo falta, ou esse verbo faltar, ele indica três linhas de ideia, a primeira, falta pode ser uma transgressão, um erro, exemplo, um jogador cometeu uma falta, transgrediu, cometeu um erro, então falta pode ser um erro, uma transgressão, falta pode ser uma privação, uma necessidade, alguém tem falta de alimento, ele tem uma privação, uma falta de alguma coisa, uma necessidade, e falta também pode ser ausência, eu senti a falta de fulano, então falta tanto representa privação, quanto erro, e também ausência, e intrinsecamente, dentro do texto, a gente encontra esse substantivo, dessas três maneiras, dentro da vida desse casal, nós vamos encontrar, se nós lemos, por exemplo, o capítulo 1, versículo de número 6, você vai encontrar escrito o seguinte, eles andavam diante de Deus, de forma irrepreensível, de acordo com os mandamentos, e doutrinas do Senhor, o que é irrepreensível aqui? Alguém que não comete faltas, ou comete o mínimo de falta possível, e por que eles cometem o mínimo de erros possíveis? Porque eles decidem linkar a sua vida, a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, nós ouvimos uma frase, disse isso no primeiro culto, sempre usada pelo pastor Leandro, quando ele termina o culto, dizendo, orando por nós, e ele diz, vá para casa abençoado, pela prática desta palavra, porque a única maneira de você, de fato, ser abençoado, de maneira correta e divina, é linkando a sua vida, a prática da palavra, e uma vez que você linka a sua vida, a prática da palavra, uma vez que você passa a praticar, aquilo que você ouviu, as características daquela palavra, passa a ser impregnada no seu modo de vida, uma vez que eu pratico aquilo que ouvi, aquilo que li, aquilo que estudei, acerca da palavra de Deus, as características desse mandamento, passa a ficar impregnado na minha vida, exemplo, quando você lê Romanos capítulo 7, versículo 12, versículo 14, Paulo vai dizer que a lei tem quatro características, e quais são as características da lei, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, e a lei é espiritual, essas são as características da lei, então toda a palavra de Deus, é justa, é boa, é fiel, ou melhor dizendo espiritual, e ela é boa, e santa, então todas as vezes que eu, pratico esta palavra, que eu pratico o que me é ensinado, que eu pratico o que está escrito, essas características da palavra, são impregnadas na minha vida, então se a lei é boa, eu passo a ser bom, se a lei é espiritual, eu passo a ser espiritual, se a lei é santa, eu passo a ser santo, se a lei é justa, eu passo a ser justo, porque uma vez que eu sou praticante desta palavra, eu sou abençoado pela prática desta palavra, esses casais não tem faltas, ou eles não cometem falta alguma, eles não são perfeitos, eles são de uma conduta, o mais próximo possível, da prática da palavra, e você vai perceber, como isso era tão, é, agarrado no caráter deles, é que uma vez, lá também Lucas, Gabriel desce em Nazaré, na casa de Maria, e ele diz o seguinte para Maria, tu vai ter um filho, sem conhecer varão, sem ter relação sexual, você vai engravidar, essa criança que você vai engravidar, é obra do Espírito Santo, será o salvador dos homens, o nome dele será Jesus, ele será filho de Deus, Maria fica ainda cheio de dúvidas, ainda meia receosa, até que no versículo 36, o anjo diz assim para ela, você lembra de Isabel, da tua prima, que era estéreo, já fazem seis meses, que ela engravidou, quando ela diz isso, quando o anjo diz isso, para Maria, o nome de Isabel, preste atenção nisso, como isso é fantástico, o nome de Isabel, para Maria, tem um peso maior, do que a visita do anjo, o anjo diz, eu sou Gabriel, Deus me trouxe aqui, para te falar, que você vai engravidar do Messias, e ela, e aí, o que é que tem, qual foi, qual é, por que é que tu está nessa, ela vai questionar o anjo, quando de repente, ela vai dizer o seguinte, olha bem, Isabel, quando o anjo cita, o nome de Isabel, ela conhece o caráter, ela sabe quem é, ela sabe a conduta, ela sabe a história, ela sabe a pessoa, que aquele nome representa, e quando ele cita, o nome de Isabel, ela responde o seguinte, para o anjo, se fez com ela, pode fazer na minha vida também, porque Isabel, eu conheço, então a ideia do texto, é apresentar para nós, um casal, que tem uma vida, tão ligada, a uma conduta, e um testemunho, irrepreensível, que pode levar, para outras pessoas, a querer, a vontade de Deus, na sua vida, porque reconhece, que a outra, vive a vontade de Deus, na vida dela, que assim, seja a nossa vida, que nós, não cometemos faltas, a ponto de alguém, olhar para nós, dizer, eu tinha até dúvida, se aceitaria Jesus, tinha até dúvida, se aceitaria a vontade de Deus, mas vendo a tua vida, eu consigo enxergar, que Deus é poderoso, para mudar a minha também, o mais interessante, de olharmos para o texto, e começarmos a compreender, a ideia de alguém, que vive justiça, de alguém, que vive espiritualidade, de alguém, que vive bondade, e de alguém, que o Espírito de Deus, por meio da lei, de uma vida irrepreensível, caminha dentro, daquilo que lhe fora proposto, é entender, o contraponto, do que está ocorrendo, no verso de número 6, porque o verso de número 6, apresenta para nós, um casal, que diante de Deus, vive uma vida irrepreensível, e esta vida irrepreensível, revela para nós, um casal, que não cometia falta, alguém que não deixa a desejar, mas quando a gente olha para o 7, a gente consegue observar, um fator prepoderante, para que a gente compreenda, e que dê a nós uma lição, dê uma olhada no verso 7, a Carla vai colocar para mim aqui, o verso de número 7, eu queria que você lesse comigo, o verso de número 7, para que eu pudesse, explicar para você, algumas coisas, dentro daquilo que nós estamos, nos propondo, a falar com você, o verso de número 7, vai falar para nós, a respeito do problema, que Isabel tinha, e que era o empecilho, da sua gestação, ou que era o empecilho, de geração, de gerar, o verso de número 7, ele vai revelar para nós, a esterilidade de Isabel, e quando ela revela para nós, no verso 7, a sua esterilidade, ela vai corroborar conosco, no verso de número 25, a respeito de como vivia alguém, que não tinha filho, alguém que não gerava filho, ela vai falar, que alguém que não gera filho, vive em opóbrio, e opóbrio, quer dizer para nós, alguém que vive, em vergonha pública, lançada no rosto, a pessoa que vive em opóbrio, convivendo com a esterilidade, esse alguém, vai ter sempre lançado no rosto, a sua vida infrutífera, a sua vida improdutiva, então o que ressalta para nós, dentro do contexto que lemos, o verso 7, ele vai revelar para nós, colocar aqui, o verso 7 vai revelar para nós, que alguém que não deixa falta, não está isento de ter falta, e não tinha filho, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, então o texto vai revelar para nós, que eu posso viver uma vida de bondade, eu posso viver uma vida de justiça, eu posso viver uma vida de espiritualidade, eu posso viver uma vida de retidão, diante de Deus, mas isso não me dará isenção, de ausência de coisas, o fato de eu viver uma vida irrepreensível, e talvez seja esse o problema dessa geração, porque essa geração está sempre atribuindo feitos a resultados, se eu faço eu obtenho, se eu trabalho eu tenho, se eu produzo, por conta da produção eu vou ser recompensado, e quando a gente entra na ideia do texto, a gente começa a perceber, alguém que vive lei, pratica lei, vive em santidade, caminha com a justiça, se torna bondoso e espiritual, mas todos esses fatores, não extinguiu a falta, não estancou a ausência, então eu preciso começar a compreender, diante de Deus, que andar na vontade de Deus, não evita a falta, até porque o apóstolo Paulo, ele vai deixar isso muito claro para a gente, quando você lê Atos capítulo 16, Atos capítulo 16, diz que o apóstolo Paulo, quer ir para a Ásia, e o Espírito de Deus não deixa, depois ele quer ir para Betínia, e o Espírito Santo não deixa, e aí ele tem uma visão da Macedônia, e ele entende que ele deve ir para a Macedônia, porque a Macedônia é a vontade de Deus para a vida dele, quando ele chega na Macedônia, é o lugar que ele mais apanha, é o lugar que ele é mais envergonhado, é o lugar que ele é mais perseguido, ele está dentro da Macedônia, que para ele é símbolo da vontade de Deus, mas ele não encontra repouso, e aqui ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, quando chega no capítulo 7, versículo 5, ele diz o seguinte, quando chegamos a Macedônia, vontade de Deus, eu não tive repouso algum, ele disse, mesmo quando eu cheguei a Macedônia, eu não tive sossego, eu estava dentro da vontade de Deus, mas não tive sossego, eu tinha temores por dentro, combates por fora, o que Paulo está dizendo, é que a vontade de Deus, não impede o confronto, eu posso viver dentro da vontade de Deus, e ainda assim, ter algumas dificuldades, só que o texto termina de uma forma maravilhosa, ele diz, quando eu cheguei na Macedônia, vontade de Deus, por dentro eu tinha temores, por fora eu tinha combates, mas no verso 6, ele diz, mas Deus, que consola os abatidos, me enviou também a Tito, se a vontade de Deus, me faz passar as mesmas guerras, que alguém, que não faz a vontade de Deus, também passa, qual é a vantagem, de se estar a vontade de Deus, é o que ele diz no versículo 6, no 5 ele diz, tenho temores, no 5 ele diz, tenho combates, no 5 ele diz, tenho dificuldades, mas no 6 ele diz, o Deus que consola os abatidos, porque a vontade de Deus, é um lugar de confronto, mas também é um lugar de consolo, quando nós olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, ou melhor dizendo, verso 6 e 7, nós observaremos Pedro, fazendo uma comparação, dizendo para nós, que existe um meio, de sermos avaliados, e como seremos avaliados, como alguém, que é colocado em prova, para saber o nível, do seu conhecimento, e a fundação da sua fé, você precisa ser levado, ao fogo, você precisa ser levado, à provação, e aí Pedro, na sua epístola, vai dizer para nós, assim como o fogo, está para o ouro, ele vai dizer, que os crentes, estão para a provação, pois por meio, das provações, a sua fé, é validada em Cristo, eu preciso compreender, que o que valida, a minha fé em Cristo, é a forma, com que eu lido, com as provações, que me são propostas, e nós, nessa geração, porque, de alguma maneira, estamos sendo afetados, a não lidar com a falta, não lidar com a ausência, nós estamos acostumados, e habituados, a estar e fazer, quando os resultados, nos são positivos, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, e está no salmo, de número 23, verso de número 1, você conhece o texto, o Senhor é o meu, pastor, e, nada me faltará, esse é o problema, porque o texto, ensinou para nós, a vida inteira, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, e aí a gente, criou uma ideia, de entender, que se eu tenho ele, como meu Senhor, e como meu pastor, nada vai faltar, e talvez a ideia seja, se está faltando, é porque ele não está sendo, meu Senhor, se está faltando, é porque ele não está sendo, meu pastor, ou eu não estou sendo, ovelha do seu pastoreado, o problema não é esse, não é entender, se eu não estou sendo, ovelha, e ele meu pastor, ou se ele é meu Senhor, e eu sou seu servo, o original, não é o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, o original é, o Senhor é meu pastor, e o Senhor não falta, e aqui está o problema, é que nós não aprendemos, a lidar com as coisas, ou com a falta das coisas, porque não entendemos, que na ausência das coisas, ele nunca vai deixar de ser Deus, e nunca vai deixar de ser nosso Senhor, eu vou lhe dar um exemplo, quando a gente olha, para o povo de Israel, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, o texto diz, que ao atravessar o mar, a proposta, é o do capítulo 5, ele vai dizer para Moisés, diz a faraó, liberte o meu povo, para que me celebre, uma festa no deserto, você já pode ter ido em festa, com pouca comida, mas você nunca foi a uma festa, sem nada para comer, a celebração da festa, no deserto, começa sem água, e sem comida, três dias, andando pelo deserto, sem ter o que beber, avistando a água, alguém corre e bebe, e dá um grito, Mara, amarga são as águas, Moisés então ora, ele diz, tem uma lenha, joga na água, a água ruim, fica boa, eles bebem, sacia e se alegra, pastor não entendi, faltou água, e faltou comida, mas não faltou o Senhor, que provia, eu preciso começar, a entender, que coisas vão faltar, o que não pode faltar, na minha vida, é o Deus, que eu sirvo, coisas podem até faltar, mas se eu tiver o meu Deus, como base fundamental, da minha fé, e regra e fé, a minha fé será provada, mas eu não serei reprovado, naquilo que me propus, a fazer, eu preciso lhe dar, um outro exemplo, a multidão, parou para ouvi-lo, ele está discursando, e pregando o seu evangelho, há três dias, essa multidão, caminha com ele, eles não tem o que comer, nem o que beber, alguém olha e observa, estão desfalecendo, a morte vai os tomar, Jesus diz, dai a eles de comer, despede-os, porque vão desfalecer, caminham contigo, há três dias, não comem, não bebem, qual era o problema, era que a ausência de comida, traria um desfalecimento, o problema não é a ausência, ou a falta da comida, porque enquanto eles ouviam a palavra, a palavra os alimentava, e eles os sustentavam, percebeu, a ideia não é desfalecer, enquanto ouve a palavra, a ideia é desfalecer, enquanto eles são despedidos, pega isso aqui na tua alma, enquanto eles estão sendo alimentados, pela palavra, eles tem vigor, o problema é quando dispensá-los, e não ouvirem mais a palavra, eles desfalecerão do caminho, o que está levando essa geração a morrer, não é ausência de pão, é ausência de palavra, é ausência de vida, foi o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, em Mateus capítulo 7, Jesus disse, o homem que firma a sua casa na rocha, é aquele que ouve a palavra e a pratica, mas como vamos saber se a casa está na rocha, o que vai identificar que a casa está na rocha, é quando o vento vem, é quando a chuva vem, é quando o rio passa, é a dificuldade que vai provar o alicerce da nossa fé, é a dificuldade que vai provar, se de fato, nós estamos agarrados em Deus, casa na rocha, não é contar testemunho todo dia, é não ter testemunho para contar e continuar crente, casa na rocha, não é ter testemunho para contar todo ano, é mesmo sem testemunho, continuar crente, debaixo de pancada, debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de provação, eu não vou largar, aquele que me sustenta, aleluia, 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 Azaf tem um problema com isso, Azaf ele foi ensinado a vida toda, e qual é o ensinamento de Azaf? O ensinamento de Azaf é esse, o ímpio perece, e o justo vence, o ímpio perece, e o visto justo vence, só que ele começa a andar pela rua, quando ele anda pela rua, ele descobre que o ímpio tem coisa, que ele como crente não tem, ele descobre que o ímpio desfruta de coisas, que ele como um justo não desfruta, ele descobre que o ímpio vive coisas, que ele que obedece e honra a Deus não vive, e ele foi honesto, ele disse, quando eu olhei para isso, eu quase desviei, meus pés escorregaram, porque parecia ser sem noção, injusto, está servindo a Deus, e alguém que não serve, ter o que eu não tenho, quando ele olha para isso, ele continua caminhando, só que Azaf é Levita, Azaf é? Levita, Azaf é? Levita, e Levita tinha recebido uma segunda, uma seguinte mensagem de Deus, tua herança não era terra, oh glória a Deus, tua herança não é a terra, tua herança é o Senhor, sabe quando Azaf começou a desviar, quando ele achou que a herança dele estava na terra, quando ele olhou para a terra, esquecendo que a herança dele estava em Deus, ele quase desviou, só que quando ele entra no templo, ele vai perceber dentro do templo, e ele vai olhar para Deus e dizer, aqui em outro bem eu tenho além de ti, eu não preciso de nada, se o Senhor estiver comigo, porque nas minhas faltas, Deus não me falta, isso corrobora com o que vemos em Abacuque, capítulo 3, verso 17, as coisas podem me faltar, mas isso não pode roubar de mim a adoração, em crer que as mãos de Deus estão sobre a minha vida, quando nós olhamos para Abacuque, entendemos que ainda que falte a base do meu sustento, me alegrarei em Deus, e ele diz no capítulo 3, no verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto de Oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais da maja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação, mas eles receberam o convite no Salmo 126, cante os vossos hinos, toque a sua harpa, e alguém diz como cantaremos, de nós foram tirados a alegria, não podemos cantar os hinos que cantávamos em João, agora em cativeiro, e o texto diz para nós que eles começam a descrever, o seu estado de opobre e de vergonha, nossos filhos foram arrancados, nossas mulheres foram mortas, os filhos dos ventres foram arrancados, e a condição da gente é de vergonha e luto, despatriado, longe da nossa casa, sem motivo para adorar, e aí Abacuque vai revelar para nós, que pode me faltar coisas, mas as coisas que me faltam não pode roubar de mim a adoração, que pertence ao Deus que eu sirvo, e aí ele começa a dizer ainda que a figueira não floresça, ainda que não magia fruto na vide, ainda que o campo não produza mantimento, ele está dizendo ainda que a minha volta, toda a minha base seja estéreo, e nada produz, nada disso vai fazer, com que eu me torne alguém estéreo, e que a minha voz se cale diante de Deus, pegue na mão de alguém que está do seu lado, olhe para alguém que está do seu lado, e diga para ele a sua volta, nada pode produzir, mas a improdutividade do que está à sua volta, não pode te tornar estéreo, não permita que a fase que você está vivendo, arranque da tua boca, a tua adoração, canta na tua tristeza, canta na tua aprovação, canta no teu vale, canta na tua enfermidade, canta no teu problema, canta no teu luto, canta, 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 porque Deus não te falta, aleluia, aleluia, é glória, aleluia, Jó perdeu tudo, porque a vida tem isso, nós somos muito menor irmão, do que a vida apresenta, a vida é um plano muito maior do que os nossos desejos, tem mudanças da nossa vida que não são sonhadas, que não são desejadas, que não são planejadas, mas ela acontece, Jó ensina para nós, que a vida pode sair do tudo para o carco, mas também que a vida pode sair do carco para o dobro, e eu não posso ficar parado enquanto a minha vida vai mudando, e enquanto a vida vai mudando, a gente ainda tem que aprender a viver, com gente que não sabe nada da nossa vida, tendo palpite onde não foi chamado, se metendo e conhecendo de coisas que não sabem, só que Jó levanta a voz, no momento de aflição, no momento de dor, no momento em que não tinha nada, ele diz, eu vim sem nada, eu vou voltar sem nada, é Deus quem me deu, foi Deus que tomou, bendito seja, o nome do Senhor, nós podemos olhar para a vida de Jó, e começar a compreender, compreender o que pastor, a Bíblia vai dizer para nós, no capítulo de número 42, alguém sabe me dizer, quantos filhos Jó enterrou? Quantos ele enterrou? Agora perceba que Jó, pode ter ido a dez velórios, enterrado dez filhos, mas o texto termina, que Deus deu a Jó, outro e tanto, e tudo em dobro, quanto Dantes possuía, e o capítulo 42, vai dizer para nós, que ele viu os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus netos, Jó viu a sua posteridade, dizendo para nós o seguinte, você pode ter ido a dez enterros, ter enterrado dez filhos, mas Jó foi participante, mais de festa do que de lito, Jó viveu mais, em celebrações de aniversário, do que em lugares de dor, Augusto Cury disse uma frase, você pode viver apegado a sua dor, e se enterrar a ela, mas você pode pegar a sua dor, e reescrever a sua história, a minha vida pode estar passando, por um momento de adversidade, ou de tribulação, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, 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 e por fim, se levantará, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, é maa sarabia, eu não temerei mal algum, porque eu sei, quem anda comigo, a tua vara, o teu cachado, me consola, eu viverei, um tempo de mesa preparada, cabeça ungida, e cálice transbordante, eu preciso compreender, o que está escrito em João 6, 68, quando a palavra de Deus, vai nos ensinar, que a multidão, ia até ele, pelo pão que ele multiplicava, a multidão, ia até ele, pelos milagres, que ele fazia, mas em João 6, a vida muda, o discurso também vira, agora não é o discurso, da porta que vai abrir, do pão que não vai faltar, do milagre que você vai receber, agora é come Bíblia, índice de Bíblia, porque você precisa se converter, e o texto vai dizer para nós, em João 6, 68, que a terminar de pregar, o texto diz que a multidão se esvai, vai embora, e ficam apenas os discípulos a ouvir, Pedro ouve a fatídica pergunta, e vocês também não irão? E aí Pedro diz, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens, palavra de vida eterna, olhe para alguém e diga assim, na ausência das tuas mãos, olhe para alguém e diga, na ausência das tuas mãos, o que Pedro está dizendo para Jesus, é na ausência das tuas mãos, diga para alguém que está do seu lado, na ausência das tuas mãos, eu fico com o que sai da tua boca, Pedro está dizendo, da tua mão pode não vir nada, mas o que eu estou ouvindo de ti, é suficiente, para mudar a minha, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, se movia sobre as águas, e disse Deus, no meio do caos, acha a luz, acha a luz, acha a luz, Jesus está no deserto, 40 dias, passando fome, o diabo diz, mexe a mão, mexe a mão, mexe a mão, mexe a mão, ele diz, esquece a mão, meu filho, eu não vivo pelo que a mão dele faz por mim, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, Moisés, quando estava orando e falando com Deus, querendo ele ser despedido, e o texto diz que Deus o abençoaria, ele continuaria a sua jornada, mas Deus não iria com ele, e porque Deus não iria com ele, Moisés ora e insiste, dizendo Deus a Moisés, vai, mas eu não vou, vai, mas eu não vou, e o texto diz que Moisés ora e diz, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, porque Moisés entendeu, que era melhor viver no deserto com ele, do que sair do deserto sem a presença dele, eu preciso começar a compreender, que viver promessa, sem a presença, é viver debaixo de maldição, eu preciso começar a aprender, não valorizar, o que vem das suas mãos, mas o que sai da sua boca, porque nós não temos, nós não temos, para onde ir, porque só ele, 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 pegue a mão desse crente do seu lado, por favor, por um minuto só, ou a presença, vale mais do que a promessa, a palavra, vale mais do que o milagre, a ação de Deus, vale mais, do que qualquer outra coisa, por nós, só que eu tenho algo, a liberar sobre a inova, levante a mão dele, nós não seremos, nós não seremos, só uma igreja, que apresenta, chaves de carro, nós não seremos, só uma igreja, que abre portas de curso, nós não seremos, só uma igreja, que apresenta, chave de casa, esta igreja, vai presenciar, pessoas entregando, lá o do médico, porque a enfermidade, vai embora, atestados de óbito, vão ser rasgados, porque ele ainda ressuscita, sacode a mão desse cliente, e diga para você, está na casa da presença, diga para você, está na casa da presença, você está diante da presença, você está glorificando a presença, a presença vale mais que carro, a presença vale mais que curso, a presença vale mais que faculdade, a presença, se você tem glória, aproveita para dar agora, se você tem aleluia, aproveita para dar agora, é no meio do glória, Deus da igreja, que ele começa a batizar, com o Espírito Santo, é no meio do glória, Deus da igreja, que a profecia é liberada, que a visão é liberada, que a enfermidade, eles não cometiam falta, mas tinham falta, eles não deixavam em falta, porque na ausência da falta, de alguma coisa em casa, o altar não poderia ter falta, João, ou melhor, Zacarias e Isabel, não deixaram de cumprir o seu ministério, porque em casa tinha falta, eu preciso começar a compreender, que as faltas não podem me deixar em falta, com aquele que me vocacionou, o altar precisa de alguém nele, eu vou me lembrar, de Marcos capítulo 4, como também vou me lembrar, de Marcos 14, talvez dois textos, totalmente distintos, e desconexos, porque em Marcos 14, nós vemos Jesus chorando, agoniado, em Marcos 4, a gente vê discípulos desesperados, porque em Marcos 4, sopra vento, assola embarcação, o medo e o pavor da morte, toma conta dos discípulos, e os discípulos com medo e pavor de morte, acordam o Cristo que dorme, o texto diz em Marcos 14, que agora inverte-se os papéis, o vento sopra para Cristo, a agonia toma o coração dele, ele começa a orar pedindo para passar o cálice, quando ele volta, os discípulos estão dormindo, em Marcos 4, a gente se depara com Cristo que dorme, mas quando acionado pelos discípulos, acalma o vento, e aquieta o mar, em Marcos 14, a gente vê um Cristo que precisa de discípulos acordados, mas dorme enquanto ele está agoniado, qual o problema? o problema é que a gente está sempre acordado, para as nossas necessidades, e estamos sempre dormindo, para os problemas do reino, as nossas faltas nos deixam em falta no altar, porque uma porta fechou, você deixa de ser crente, porque uma porta não abriu quando você queria, você deixa de fazer e exercer o seu papel, e a sua função na igreja, quantas pessoas estagnadas e paradas, que enterraram o seu talento, porque em algum momento a falta veio, por você não saber lidar com a falta, você largou o seu ministério, Zacarias e Isabel, estão na hora nona, cumprindo o seu período sacerdotal, porque eu posso ter falta, mas o altar não pode ficar em falta, não é sobre mim, é sobre ele, não é sobre o quanto eu estou sofrendo, ou padecendo, é sobre o quanto eu estou envolvido com o reino, e com as coisas do reino, eu vim aqui dizer para alguém, pega na mão desse crente, que está do teu lado, diga, você precisa acordar, você precisa acordar, sacode ele, pelo amor de Deus, e me ajuda a pregar, você precisa acordar, o reino também tem necessidades, e o reino está contando com você, estou cansado, mas vou, me arrastando, mas vou, com dificuldade, mas vou, sem filho em casa, mas vou, eu vou, porque eu sei para onde vou, para quem vou, e o que vou fazer, nada vai impedir que eu vá, nada vai impedir que eu chegue, mas o que eu tenho em casa? Uma botija de azeite, e o que você veio a fazer aqui? buscar aquele que tem autoridade, para mudar a minha vida, cansado eu vou, triste eu vou, abatido eu vou, mal humorado eu vou, com raiva eu vou, porque eu sei que até isso, ele transforma em louvor para a sua glória, e quando mesmo nas minhas faltas, eu não fico em falta com Deus, Deus se responsabiliza em suprir aquilo que eu tenho falta, o texto começa com alguém relatando o seu opóbro e a sua vergonha, com alguém lançando todo o tempo a seu rosto a sua esterilidade, como uma árvore que não gere e não produz, mas o texto termina com alguém dizendo, qual é o nome do menino? qual é o nome do menino? qual é o nome do menino? o texto diz que quando ele começa a gerar, pela sua incredulidade ele muda, mas o texto diz que quando o menino nasce ele volta a falar, quando alguém pergunta qual é o nome do menino? ele diz João, e alguém diz, mas na sua casa ninguém se chama João, não é porque até agora na minha casa não tinha ninguém que se chamasse João, que Deus não pode fazer algo inédito na minha vida, e que a partir de hoje possa passar a ter, eu queria que você olhasse para alguém, e liberasse para ele uma palavra, as pessoas podem não entender, o que você está gerando, mas o que você está gerando, já tem nome, tem gente vendo você calado sem entender o seu processo, tem gente vendo você chorando sem entender porque chora, tem gente vendo você gemendo sem entender porque você está gemendo, mas quem sabe o que está gerando, não consegue falar o que está gerando, mas já tem nome, já tem nome, olhe para alguém que está do seu lado, é o que já tem nome, não teve nome dado pela terra, o que já tem nome, teve o nome dado pelo céu, e na hora certa, você vai abrir a boca, e Deus vai chancelar, aleluia, diga começa estéreo, mas termina gerando, começa estéreo, mas termina produzindo, tive falta, mas não deixei em falta, tive falta, mas não deixei em falta, tive falta, mas cumpri meu ministério, entendi, amadureci na fé, faltou, mas eu continuei servindo, faltou, e eu continuei me movendo, a minha mão, não eu, não me movia pela mão, eu me movia pela sua palavra, porque era a palavra que me impulsionava a prosseguir, e agora o resultado disso, estou gerando, estou produzindo, bota a mão na tua cabeça, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, a esterilidade era um símbolo, de vergonha, a esterilidade era um símbolo, de vergonha lançada ao rosto, alguém olhava para Isabel e dizia, como você pode ser fiel a Deus, se você é estéreo, como você pode ser fiel a Deus, vivendo esta vergonha, oh glória a Deus, só que a Bíblia tem uma profecia, para os nossos dias de vergonha, e a profecia é, no lugar da vergonha, eu te darei, dupla honra, a tua mão está sobre a cabeça de alguém, que viverá a honra de Deus, a tua mão está sobre a cabeça de alguém, que viverá a honra de Deus, você diz que alguém, você mesmo, alguém disse, como é que pode, não vai aguentar, não vai suportar, não vai conseguir, aí Deus te traz no culto desse, para dizer, no lugar da tua vergonha, Deus não vai te mudar de lugar, Deus vai arrancar a vergonha, e colocar no lugar da honra, diga, eu viverei, dupla honra, no lugar da minha vergonha, diga, eu viverei, dupla honra, no lugar da minha vergonha, agora eu vou te fazer um desafio aqui, você sabe quantos cultos Ana foi grávida? você sabe quantos cultos Ana foi grávida? nenhum, todo o culto que Ana foi, foi debaixo de perseguição, e foi estéreo, Ana não foi a um culto grávida, todo o culto que ela foi, foi estéreo, mas em um culto que ela foi estéreo, voltou para casa, e engravidou, você sabe o que é fantástico nisso? Ana não tinha problema de relação sexual com o marido, foi assim que ela descobriu que era estéreo, ia para a cama para ele e não engravidava, um dia ela foi para o altar, e chora no altar e diz, Senhor, se Tu me der um filho, eu te devolvo, Ana volta para casa, engravida de Samuel, a grande pergunta, e já fiz isso aqui uma vez, e retorno a perguntar para você, Samuel é filho da cama ou do altar? do altar, do altar, porque ela sempre foi para a cama, e a cama nunca resolveu o problema dela, o dia que ela foi para o altar, você está vindo a muitos cultos aqui estéreo, e alguém zombando da tua cama, porque você vai a culto estéreo, só que depois que você sair desse culto, oh glória a Deus, ninguém vai entender, porque a cama é a mesma, mas Ana não é mais a mesma, você até veio estéreo, mas a tua casa vai ver você cheirar, porque culto é esquisito, a gente vem quebrado, moído, enfermo, cansado, abatido, entra aqui no altar, chora, geme, grita, canta, e sem que a gente perceba, a semente já está aí dentro, e no capítulo 1, verso 13, 14, o texto diz para nós assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, enquanto no altar ele cumpria, do lado de fora no ventre de Isabel ele trabalhava, enquanto no exercício do ministério Zacarias trabalhava, lá fora no ventre de Isabel Deus trabalhava, acho que você não entendeu, enquanto ele estava aqui dentro, clamando Deus ouvia a oração, mas o problema não estava aqui dentro, o problema estava no útero de Isabel, que estava lá fora, não, você não entendeu, eu vou repetir, o problema não estava aqui dentro, o problema estava no ventre de Isabel lá fora, mas enquanto aqui dentro, ele orava no ventre dela lá fora, Deus trabalhava, não, 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 você não entendeu, eu vou repetir isso aqui, até alguém dar um grito de glória, enquanto aqui dentro você busca, clama, geme e ora, o que você não entende, que lá fora poderia ser resolvido, aqui dentro eu clamo, aqui dentro eu choro, aqui dentro eu gemo, aqui dentro eu sofro, aqui dentro eu grito, aqui dentro eu esperneio, e lá fora? Lá fora ele já está agindo, lá fora ele já está trabalhando, lá fora ele já está fazendo, então hoje, pega, levanta a tua mão, porque hoje, enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá do lado de fora, pelo teu grito aqui dentro, não, você não entendeu, enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá fora, enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá fora, Os antigos tinham um costume Que os chartes não acreditam muito Mas os antigos tinham um costume E qual era o costume dos antigos? Em um culto como esse em que a presença está aqui Os antigos pleianos diziam o seguinte No glória a Deus da igreja Oh glória a Deus Alguém entendeu Que é no glória a Deus da igreja No glória a Deus da igreja Alguém entendeu Que é no glória a Deus da igreja É no glória a Deus da igreja No glória a Deus da igreja No glória a Deus da igreja Já acabou glória Porque enquanto aqui dentro você glorifica Por causa do teu grito de glória Ele visita hoje alguém lá fora Hoje alguém lá fora Hoje alguém lá fora Hoje alguém lá fora O povo de glória a Deus já foi embora Tem alguém que entendeu que é no glória a Deus da igreja Enquanto eu estou aqui dentro cumprindo o meu ministério Ele está visitando por causa do meu glória Alguém lá fora Estende a tua mão em direção A algum lugar agora Abre a tua boca É no grito de teu glória 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 Zacarias quer dizer Deus se lembra Ele cumprindo a sua ordem sacerdotal Deus se lembrou de quem estava dentro Mas visitou quem estava lá fora Pegue a mão dessa pessoa Do seu lado por favor Quando a gente tinha um culto Na rua Lá no Mendanha A gente fazia um ato profético Em todo o final de culto Baseado no que Deus disse a Josué E o que Deus disse a Josué Rodeia Jericó Sete dias No último dia Sete vezes Não foram sete voltas Foram treze Uma durante seis dias E sete durante um dia No último Tudo isso em silêncio Na última volta Glória a Deus O povo dava um grito E a muralha caiu Eu estava ali Irmão Não sou nem profeta Irmão Irmão Sabe que eu não sou profeta Muito menos filho de profeta Mas o Espírito de Deus Falou assim comigo É hoje Eu quero que você pegue a mão desse crente E feche os teus olhos Você vai marchar aí Em silêncio Você não vai dar um pio Não vai ter som de nada Mas você vai marchar aí no teu lugar De mão dada com essa pessoa Eu vou abrir uma contagem de sete E não tem nada de Místico nisso Mas eu vou abrir uma contagem de sete Quando eu terminar no sete Eu vou pedir para você dar um grito Oh glória a Deus É no glória a Deus da igreja Você vai dar o melhor glória a Deus Que você tiver aí E você vai ver muralha cair Depois desse culto A igreja é ligada Os obreiros ligados O povo ligado O ministério de louvor ligado Todo mundo ligado Hoje eu estou com autoridade Vou dizer o senhor também é ligado Pegue a mão de alguém E feche os seus olhos Você vai começar a marchar aí Oh glória a Deus Você entendeu o comando? Sem dar glória Sem nada Só marchar Um Deus vai visitar os feintes estéreos Dois Tem um exército de anjos Andando pelo Cesarão Três Nossa família será visitada Pela presença do Deus de Israel Quatro Esse será o ano do nosso crescimento Cinco Cinco Os demônios não vão segurar nada e nem ninguém que nos pertence Seis Deus vai mudar o quadro desse lugar Sete Abra tua boca e dê um grito É no glória É no glória Deus da igreja É no glória, Deus da igreja É no glória, Deus da igreja Olva e ômega em lixo e fim Tudo pra mim Olva e ômega em lixo e fim Olva e ômega em lixo e fim Tudo pra mim Tudo pra mim, não vai obrigar em me surpreender O Pai, homem, na início e fim, é do ar que eu expiro O Pai, Jesus, o Pai, Jesus Se é verdade, que na Tua marcha e no Teu grito O que tinha que cair, caiu Que caia hoje Esse distanciamento da presença E você que entrou aqui afastado Volte pro altar e rompa com essa muralha que estava diante de você Você que entrou aqui sem Deus Ou que ainda nunca tem aceitado a Jesus como Salvador Eu quero orar por você aqui no altar Aonde você estiver Sai do seu lugar Vem aqui no altar Eu quero abençoar Tua casa Eu quero abençoar Tua família Aonde é que está você E eu sei que tem Eu sei que tem Eu tenho dois minutos pra impetrar a bênção apostólica E você não pode voltar pra casa estéreo sem produzir E a primeira área da Tua vida que precisa voltar a produzir É o seu relacionamento com Deus Você que talvez nos ouça pela internet Tem alguém aí agora linkado pra falar com você É só enviar uma mensagem e dizer Eu quero, eu preciso Voltar, reconciliar-me Aceitar a Jesus como meu Salvador Eu não falo de religião Eu falo de entregar a vida pra aquele que é Único e digno Esse lugar não é um lugar de frequentar Porque promessa sem presença vira maldição Mas as entenderam que era melhor deserto por presença Do que canaã sem Deus Não tem canaã sem Deus Até quando vai continuar vindo aqui e não se posicionar Até quando vai continuar frequentando esta casa E não tomando a decisão que você já deveria ter tomado Eu quero orar por você Aonde é que está a primeira pessoa que quer se reconciliar É só fazer um sinal com a mão e eu oro pela Tua vida Aonde é que está você Eu não sei como é que faz Pra sair do tom que está Mudar o ritmo que está E a gente entrar no ouço cadeia quebrando Eu ouço cadeias quebrando Eu ouço cadeias quebrando Eu ouço cadeias quebrando Alguém comigo que ouve que tem cadeias quebrando Eu quero orar por você Eu quero orar por você Aonde você está Eu quero orar por você Eu quero orar por você O pastor Gladstone vai orar para a gente ir embora para casa Mas enquanto ele ora Dá tempo de você sair do teu lugar e vir aqui no altar Eu levantar a sua mão cansada Que seria muito melhor do que ficar se desafiando Querendo provar para você mesmo que dá para viver sem Deus Porque não dá Não dá para viver sem Deus A alma cansada Hoje Deus te chama Ao que tem sede Venha e beba E ao que tem fome Venha e coma Pois eu não me movo Pelas tuas mãos Porque na ausência do que vem das tuas mãos Eu fico com o que sai da tua boca Eu prefiro a palavra Onde aqui está você Eu quero orar por você Bendito seja o teu poderoso nome Nós estamos diante da tua presença Jesus E a tua presença é poderosa Para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos Eu sei que o teu Espírito está entre nós E eu sei que para alguns o Senhor faz um convite Mas a outros é uma ordem que retornem ao Senhor Deus a dureza do coração do homem Faz com que ele tente brigar e discutir Contra os teus aguilhões Mas nós como igreja oramos Para que seja quebrada toda a cadeia Para que seja destruído todo o aguilhão Todos os grilhões do inferno E pedimos que esta, esta semana Esta semana Seja semana Senhor de muralhas caindo De cadeias quebrando Sejam muradias do Deus De muralhas ao chão De gigantes sendo derrotado Nós oramos nesta hora Despedimos o teu povo Despedimos o teu povo Debaixo da tua bênção Despedimos o teu povo Debaixo da tua proteção Oramos pela igreja Que se chama pelo teu nome Que esta semana Seja uma semana de boas notícias Que esta semana Seja uma semana de dupla honra Que a boa mão do Senhor Seja sobre o teu povo Deus em nome de Jesus Nós oramos Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o grande amor de Deus Nosso Pai E as consolações do Espírito Santo Sejam sobre todos aqueles Que amam e aguardam a vida de Jesus E a igreja reunida neste lugar Diga Deus abençoe Com sucateias quebrando Eu to te esperando aqui no altar Amém